Olá, esse é o nosso kit magnético aqui, tá bom? Qual que é a pegada do nosso kit aqui? Pifou o cabo, você só troca o cabo aqui, o rabicho, né? E continua operando com a nossa antena Dual Band aqui. Somos uma empresa de engenharia com mais de oito anos de mercado agora, hein? Meu, muito obrigado aí por ver nossos vídeos, um abraço aí, com um período de transição de ano aí. Boas festas e vamos à luta! Somos uma empresa nacional gerando empregos aqui no Brasil. Tá, ó, uma base robusta de alumínio, chapa aqui de 3 milímetros pra durar, parafusos expostos de aço inox. Borracha aqui, ó, super aderente e um ímã super potente pra você não perder sua base magnética com o veículo. Acompanha aqui, ó, um conector, né, com conector HF. A nossa antena Dual Band aqui vai com HF pra você rosquear. Que ela é presa aqui. E aqui vai conector, ó, com o HF macho, mas pode ser BNC, TNC, SMA, todos macho ou fêmea. E a dimensão do cabo aqui depende da sua necessidade. Meu, muito obrigado, um abraço aí, tá? E vamos à luta, ó, conector banhada a ouro, cabo RG58, conector UHF e a nossa antena Dual Band, que vai ter essa versão aqui. Como somos uma empresa de engenharia, temos outra versão também aqui, ó. Produtos de alta qualidade, feito pra durar, tá bom? Ao comprar aqui no Brasil aqui, você gera empregos aqui no Brasil. E ao comprar lá fora, você gera empregos lá fora. Então é muito importante nós aqui brasileiros consumirmos produtos nacionais pra gerar emprego aqui no Brasil e gerar economia nacional aqui. Tá bom? Meu, muito obrigado por ver nossos vídeos. Aproveita e escreve-se no nosso canal e deixe seus comentários. Somos uma empresa de engenharia com mais de oito anos de mercado aqui. Um abraço aí e vamos à luta aí. Valeu aí, pessoal. Até a próxima aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.